Tia Rê Tia Rê Oh, me desce, Tia Rê Olha como ele pinda o hilos, caramba Estão mortos A gente tem de chamar a polícia Mas eu tenho de ver o que eles fizeram aqui dentro aos cães Ele está preso e não consegue se sentar É de curar já Me desce E a outra? Eu não estou a ver a outra, Tia Rê Não estou a ver a outra Eu estou a ouvir, espera Espera Me desce, olha o que eu fiz Sem que me disse em água, otário Espera, espera Eu não estou a ver a outra Aquilo é ela, não Ah, eu acho que isto é ela, não é Ah, é, ah, me desce Ah, me desce Ah, me desce Eu não vou fazer mal Eu não faço mal Ah lá, nós viemos salvar a minha princesa Esta labradura mais linda Já estamos aqui A minha linda não vai sofrer nunca mais Nunca, anda Vamos embora desta gentice, vamos, anda Vamos, vamos, eu vou ajudar Anda, 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 vamos Anda, anda, eu vou ajudar Anda, ainda não tenho medo Vamos, eu vou ajudar Vamos, eu vou ajudar Vamos, eu vou ajudar